Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Gustavo e estou aqui de volta na Geração Smart para fazer um vídeo massa, diferente, super especial. É o unboxing do meu novo computador, é o Dell G5 5590 com a configuração monstruosa que você não pode perder. Eu vou abrir aqui de uma forma um pouco diferente, mas como é um pacote grande, a gente vai ver juntos aqui como é que esse rapaz vem muito bem embalado. Eu já abri, obviamente, mas vou mostrar para vocês aqui, já cortei aqui o Acre, ele vem da caixinha da Delta, acho que todas as caixas são iguais. Ele vem bem acondicionado aqui dentro, falta fiscal, deixar aqui do lado, na caixa, aqui dentro vem a fonte, vamos ver se a fonte é igual do G3, acho que sim, é uma fonte grande, bem grande, pode ver aí, é aqui o cabo de força e a fonte, E aqui está ele, é o G5, ele é um pouco maior que o G3, vem aqui com as espumas bem fofas, difícil ele se machucar aí no caminho, a própria Dell que entrega, eu comprei no site da Dell. Olha aí, olha aí, manuais que a gente vai ler com certeza depois, e aqui está o sujeito, e eu vou mostrar um pouco mais para vocês sobre ele. O acabamento dele é um pouco diferente aqui do que o G3, a tela dele começa aqui, vocês podem ver, ele vira, e eu acho que por conta da ventilação aqui. Vamos falar um pouquinho do que ele tem aqui, ele tem leitor de cartão de memória, também tem um USB 3.0 aqui, de alta velocidade, do lado de cá, tem uma USB 1.0 aqui, para Fone para Fone, outra USB, USB 3.0 e um USB Tipo C, para você ligar monitor... e o que você quiser mais. Aqui tem lugar para chave de trava, cabo de rede RJ45, tem uma mini display port aqui, mais um USB tipo C, HDMI e o nosso cabo de força. Vamos abrir, aqui embaixo não tem nada no logo da G5, não tem os detalhes em azul, os dissipadores são azuis lá dentro, mas basicamente é que nem o G3, fora os detalhes em azul, os pés né, e esse é o notch, ele é um pouco diferente, aqui é Black Piano, que o G3 não é, e ele parece ser de metal, o G3 em plástico, tá, é um computador caro né, relativamente caro, focado aí no público gay né, ele tem a tela de 144hz, 300nits né, de brilho, uma tela muito bacana, que eu quero ver logo em breve em funcionamento, esse teclado tem 4 zonas, ele é RGB, o que mais que eu posso dizer, a configuração é um i7-9750H com 512 de SSD e eu coloquei mais um HD de 2TB, tem uma RTX 2060 de vídeo e o que mais, e é isso, ele tá com 16GB de memória, mas eu vou colocar mais 16GB, então vou fazer aí 32GB nessa máquina, que vai ser o meu computador principal, num futuro próximo, eu vou ligar ele aí, não sei se dá pra ver aqui o brilho do teclado, não dá pra ver né, eu vou apagar essa luz aqui, uma e a outra, olha a diferença, bacana né, então é isso aí pessoal, a primeira impressão é melhor possível, o computador extremamente rápido, a gente não tem muito o que falar, e logo em breve eu vou fazer mais testes e trazer mais vídeo aqui falando pra vocês, e eu vou usar esse aqui, esse aqui vai ser o meu computador principal por um tempo pelo menos. Então é isso aí galera, eu já usava Dell faz um tempo, inclusive em breve vou postar vídeos do meu computador anterior, que era o G3 3590 e também falar aí o que eu acho realmente minha opinião sobre o G3 e sobre esse rapaz aqui, o G5, então eu vou testar ele e em breve eu vou fazer um vídeo mais detalhado, as minhas primeiras impressões são as melhores possíveis, tem algumas funções que eu ainda não conheço direito, então eu vou mostrar pra vocês num vídeo muito próximo, não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, o link pra esse notebook tá aí na descrição, você pode comprar na Amazon, chega tranquilo na sua casa, a própria Dell entrega, então você não vai se arrepender, se você gostou desse vídeo, compartilhe com a sua galera, deixa o like aí aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e eu te vejo em breve no próximo vídeo.